Boa noite, meu povo. Vamos hoje fazer mais uma aulinha, mas vamos esperar a turminha entrar, ok? Vamos dar uma guardadinha. Boa noite, Tainá. Quem for chegando, vai avisando como é que tá a imagem, se tá travando, como é que tá o som. Boa noite, Tainá. Quem for chegando, vai avisando como é que tá. Vai compartilhando. Vou deixar o resultado hoje à noite, tá? Da live e da tarde, e mais o resultado dessa live. Num único post vai ter os dois resultados, ok? A gente resolveu deixar os dois juntos pra não encher muito a página de coisas, tá? Então, vai estar os dois resultados. Vai estar lá. Ganhadora da live da tarde e da data de tal, e ganhadora da live da noite e da data de tal, ok? Então, quem quiser saber o resultado de quem compartilhou essa aulinha e está participando no sorteio, quem quiser saber se ganhou, tem que ir na página Magia da Arte e Educação e olhar lá se ganhou ou não, ok? Compartilhar nos grupos, no Facebook, tudo conta. Até as meninas que marcam ou convidam outras pessoas pra assistir a aula, conta também, tá? A gente conta tudo isso. Uma coisa muito importante, tem meninas que falam que, ah, compartilhei. A gente vai olhar, não tá compartilhado, tá, gente? A gente confere mesmo pra não dar o prêmio pra uma pessoa que não cumpriu a única regra. A única regra do sorteio é compartilhar, tá? Então, hoje vamos fazer o quê? Outra plaquinha de porta. Ou móvel, ou quadrinho, enfim. Vai ser uma peça, e dessa peça vocês vão usar a imaginação e fazer o que quiser, tá? Lembrando o quê? De tarde fizemos essa aulinha. Ó, quem acompanhou a tarde já tem esse molde, tá na página Magia da Arte e Educação. Algumas meninas já fizeram, mandaram foto e tudo, ficou a coisa mais linda, tá? Então, vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar. Vamos começar a nossa aulinha, tá? Cento e vinte e uma pessoas. A Vi, Cristina, Tia Edna, Daniele. Quero mandar um beijão pra Amazonas, hoje pediram pra gente tá mandando, então vou mandar. Tá, vamos começar. Vocês terão todos os moldes. O molde vai estar na página Magia da Arte e Educação, ok? Os moldes vão estar lá, gratuitamente, pra vocês. Terminando a live, a gente pede um tempinho e já deixa lá pra vocês os moldes. Isso aqui é uma lua. O molde vai estar com vocês. O que eu fiz? Ou vocês pegam tinta acrílica ou PVA Full Color na cor marrom claro e sombreiam. Ou vocês pegam giz pastel oleoso, ó. É esse giz. A tecnicazinha de passar no dedo, num pano, aonde vocês já tem o hábito de trabalhar. E passem toda a sua pecinha, ok? Fazem isso com essa lua. Irão fazer a mesma coisa com a toca da lua. A parte branca da lua e os demais da que pertence à lua, que é o coração e a toquinha. No azul, o que que eu fiz? Eu peguei a parte azul da toca, giz pastel azul escuro, passei em tudo. Em toda a volta da minha peça. Depois sujei novamente o dedo e puxei. Aonde eu achei que era legal, tá meninas, ó. Vim e puxei. Na parte branca da toca, eu passei giz pastel oleoso na cor roxa, ó. Não dá pra ver muito bem, mas dá pra ver alguma coisa, ok? Boa noite, Lúcia, Daniele, Michele, Re Maravilinda. Nossa, garejei agora. Tá? Fazem isso com a toquinha de vocês. Para o bebê, tô usando o EVA da plástico, tô usando EVA estampado rosa. Contornei toda a minha peça com giz pastel vermelho, todinha ela. Chegou nessas partes aqui, o que eu fiz? Sujei novamente meu dedo e puxei. Sujei novamente e puxei, tá meninas? Só faça aqui, ó, sujo e puxo assim. Depois da peça toda contornada, ok? Para o rostinho e a mãozinha. Peguei giz pastel vermelho e passei nele todo. Fiz a mesma coisa na mão e depois com meu dedinho sujo, puxei o dedinho, ó. Só fiz isso aqui. A mesma coisa fiz com o exurso, tá? São dois urso. Só que eu tô usando um outro tom de bege, tá? Bem diferente do meu rosto esse tom de bege, tá? Dá plástico. E contornei o urso de marrom, claro. Só fiz isso. Vamos à montagem. Um oi, Cristina! Giz pastel oleoso. Vocês compram ele em papelaria, loja de artesanato, em sites como loja americana. Tá vinte e nove e noventa com cinquenta cores, cinquenta unidades. Ou calunga. Eu comprei essa semana nas lojas americanas, tá? Não chegou ainda. Vinte e nove e noventa, cinquenta cores. Foi o lugar mais barato que eu achei até agora. Ó, vou pegar a lua. Vou pegar cola instantânea, tá, gente? Eu tô usando cola instantânea. E vamos começar a montagem dela, ok? Vou passar pouca cola. Sempre que a gente fala, cola não é acabamento. Se vocês estão fazendo a peça e o dedo de vocês tá ficando sujo de cola, isso é desperdício, ok? Então, tente fazer o trabalho de vocês sem sujar o dedo, a mão, a roupa de cola, tá? Aí é sinal que o trabalho tá rendendo e vocês não tão desperdiçando cola. Os moldes vão estar na página Magia da Arte e Educação. Gratuito, tá, meninas? Ó, compartilhem. Quem puder compartilhar no grupo Amigos do EVA, lá tem muita menina iniciante. Lá é um grupo bem legal, assim, sabe? Agora é só a questão de montagem, tá? Da nossa peça. Eu gosto, primeiro, de colocar tudo no lugar, já falei isso, pra depois montar. Ó, o bracinho eu posso vir e montar o braço, mas eu não vou colar esse braço no corpo ainda, tá? Primeiro a gente vai arrumar a posição dela. Ela tem duas perninhas, tá, menina? Boa noite, Yara. Boa noite a todas as meninas. O cabelinho, não há necessidade de sombrear o cabelo, de contornar, sombrear, porque ele já é um marrom bem escuro, tá? Então, eu não faço nada. Boa noite a todas as meninas. Ó, observem que eu não colo nada, tá? Eu só vou posicionando, vendo aonde eu quero a minha peça. Depois eu vou vir e vou colar, mas até então é só questão de posição, tá? Aonde eu realmente quero essa peça. Agora eu já sei que a minha peça vai ficar aqui. Então, agora eu posso vir e colar. Pode, quem quiser sombrear o cabelinho, pode, tá, meninas? Pode sim. O que eu faço quando eu quero sombrear o EVA e ele é marrom escuro? Eu misturo tinta preta com marrom, ou passo o dedo no giz marrom ou no giz preto, no giz marrom ou no giz preto, tá? Pra poder pegar na minha peça. Mas como é uma peça mais pra bebê, eu não tenho necessidade de eu fazer o cabelo. Eu não gosto. Mas quando é uma outra peça, eu faço sim, tá? Geralmente pecinha pra bebê, ela é mais delicadinha, mais cute, né? Ó, eu não colei o bracinho, tá, meninas? Não colem ainda. Nem o bracinho e nem a cabeça. Deixa assim, tá? Quem quiser pintar o rosto antes de colar, também pode. Fica bom, tá? Eu vou pintar depois, porque eu gosto que vocês fiquem olhando bastante a peça montadinha, tá? Ó. Lembrando, serão cinco lives, todo dia uma live, hoje foram duas, no tema maternidade, tá, gente? Então, hoje à tarde vocês já fizeram uma aulinha nesse tema, agora à noite uma aulinha, amanhã terá outra aulinha, e assim vai. Todo dia, oito e meia da noite. Os moldes estão na página, magia da arte e educação, tá? É gratuito os moldes. Ó, colei um urso lá. Agora, eu vou vir aqui, vou jogar pra lá a minha peça e vou montar o outro urso. Eu tô usando dois tons de bege, tá? Um bege mais claro pra menininha e um bege mais escuro pro ursinho. O EVA que eu tô usando é da Plástico. Ah, é muito bom, né, trabalho com o EVA, é muito bom, fica muito bonitinho. O EVA tá cada dia ganhando mais mercado, sendo mais valorizado. Meninas que tão iniciando aí no EVA, deve ter algumas aí, escutando a gente. Invista, sabe, gente? Fazem curso, nem que seja cursinho do YouTube, cursinho gratuito, cursinho comprado, sabe? Tanto faz, mas investe mesmo. Pinta bastante a pecinha de vocês, elabore, crie, copie, dê créditos, tá? As meninas tão começando aí, ó. Desejo todo sucesso, ó. Nosso urso vai ficar assim. Vou pegar pincel pituar, ó, pincel pituar é assim. Vou passar a numeração que eu uso pra vocês. Quem não tem esse pincel, gente, pode usar outro pincel, ok? Não é porque eu falei que eu tô usando esse, vocês vão sair correndo pra comprar. Eu também uso esses, ó. Esses são da linha Escolar. Eles são bem baratinhos. Em média de um real a quatro reais, um pincelzinho desse, tá? Também uso. Passo no meu giz vermelho ou na maquiagem, tá, meninas? O que vocês já usam. Tiro o excesso e faço a bochecha. Eu uso o dedo, eu uso a mão. Mas quem não quiser sujar a mão ou o dedo, pode usar um pano, um papel descartável, tá? Não é porque eu tô fazendo, terão que fazer. Vocês se adaptem aí. Façam do jeito que vocês são acostumados a trabalhar e gostam. Ó. Nosso ursinho tá pronto. Essa peça aqui, na verdade, é um menininho. Ele é do cobertor do meu bebê, tá, meninas? Mudei algumas coisas. Não tem os ursos assim. É só o menininho deitado na lua, segurando um cobertor. No cobertorzinho do meu pequeno, né? Aí eu tirei de lá a ideia. E a lua tem um rostinho, não tem esse coração. Enfim, eu mudei e fiz do meu jeitinho. Mas é a ideia do cobertor do meu bebê. Eu tirei de lá. Só fui mudando algumas coisas. Vou fazer o rostinho do urso. Tinta acrílica. Tô usando tinta acrílica preta da Full Color, tá, meninas? Pode usar tinta acrílica, tinta PVA, cabinho de pincel ou pinta bolinha. Quem não tem pinta bolinha, não tem o porquê de sair correndo pra comprar. Usa um cabinho de pincel, palitinho de churrasco, palito de dente, tá, meninas? Olha aí, em caso que vocês têm, pode ser usado. O molde vai estar na página, tá? Após a live, a gente pede só um tempinho. Não, não tenho receio, não, Denise, de ensinar por meio de concorrência. Não tenho, não. Nem de ensinar gratuito, nem de ensinar pago. Não tenho, não. Eu acho que tem mercado pra todos, sabe? Eu acho que, na verdade, o povo devia se unir. Se unir mesmo. Uma ajuda a outra, uma levantar a outra e o EVA cada dia ganha mais mercado, sabe? É o que eu penso, assim. Vou fazer o rostinho dela. Tô usando caneta permanente. Acabei nem mostrando pra vocês, mas, ó. Indiferente de marca, tá, meninas? Ah, ela tá usando que marca? Indiferente, ó. Eu vou na loja e compro a mais barata que tiver, tá? Indiferente de marca. Assim, ó. Tchau. 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 Obrigado. Agora, eu vou pegar meu urso e vou arrumar a posição que eu quero ele. Tá? Vocês veem a melhor posição. Assim, se querem ele coladinho no rostinho dela, tá? Se querem ele assim, se querem ele de cabeça pra baixo. Gente, agora é questão de vocês, como vocês querem, ok? Eu vou colar do jeito que eu gostei. Eu gosto dele assim, como se ela estivesse dormindo agarradinha, como um bebê mesmo, sabe? Quando o bebê pega o cheirinho pra dormir. Eu vou deixar ele assim. Ah, meninas, eu não sou santa, sabe? Não sou eu mesmo. Sou falha e sou errada, como uma grande parte que tá ouvindo. Mas eu tento ajudar, tento mesmo, sabe? Não precisam ser parceiros meus, me mandar kits, me mandar presentes pra mim divulgar. Se eu vejo que a menina tá vendendo alguma coisa legal, não me custa compartilhar e ajudar ela, sabe? Não me custa mesmo. O que eu puder ajudar, sim, eu ajudo. Às vezes a gente leva na cara, né? Mas eu ajudo. Acho que um ajudando o outro, a gente vai longe, né? Ó, dessa forma. Lembrando, os moldes vão estar gratuitos na página, hein? Eu fiz um coração de um outro tom, né, ó. Ele é um pouquinho diferente. E vou colar mais ou menos na bundinha dela, tá? Vou virar meus bichinhos e vou fazer o outro rostinho. Eu fiz um lacinho, meninas. Eu acho que eu já mostrei pra vocês como que eu faço os meus laços, né? Eu pego um pedaço de fita, passo num dedo, passo no outro dedo, ó. Ficará assim. Tiro meus dedinhos, faço isso aqui e passo lá naquele meio, vocês estão vendo, ó. Jogo lá pra aquele meio e puxo lá embaixo, ó. Agora eu vou ali e puxo. Vai ficar essa coisa feia, ó. Deixa eu tirar pra vocês verem. Fica essa coisa feia. Agora a gente vai começar a arrumar essa coisa feia, ó. Puxei ele todo. Vou vir aqui e vou colocar o meu dedo nessas duas pontas. E vou obrigar de puxar, ó. Puxo lá embaixo, puxo lá em cima e vou arrumando. Venho aqui com uma tesourinha boa, tá, meninas? Eu indico sempre usar uma tesoura pra IVEA e outra pro tecido, outra pro papel. E corto. Agora eu venho aqui e colo. Gente, a Bí Silvia que tá comentando aí, ó. Bí Silvia, ela vende isso aqui, ó. Deixa eu parar a live pra mostrar o que ela vende. Ela vende esses adesivos de olhos, ó. A Bí Silvia aí que acabou de comentar. Sabe esses adesivozinhos que vocês colocam nos olhos? Ela vende, tá? Quem quiser é só chamar ela aí. Aproveita que ela tá online e enche o saco dela aí pra comprar. Gente, quem quiser colocar aqui do outro lado, pode, tá? Eu não vou colocar porque meu ursinho tá ali, tá? Então eu vou colocar ou aqui, eu gosto de colocar aqui. Mas quem quiser colocar um em cada lado, pode, ok? Mas como meu urso eu decidi colocar ali, eu não vou colocar a fitinha ali. Vou colocar aqui do ladinho. Ó, tá pronta a nossa peça. Valor pra vender essa peça, gente, vai depender do que vocês vão gastar e vai depender da região. O que eu gasto na minha região de 25 a 30 reais, as plaquinhas de porta assim simples, tá? Todas elas. Os moldes vão estar onde? Na página Magia da Arte e Educação. Tanto esse molde aqui, como esse outro molde aqui, tá? Vocês vão ter esses dois moldes. O que vocês fazem com essa peça? Gente, vocês podem usar ela como placa de porta. Aí aqui atrás, ó, eu uso um EVA bom, um EVA grosso. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então eu consigo pendurar ela, que ela não vai ficar molengona, tá? Vocês podem fazer isso aqui, ó, e colar aqui atrás da lua. Pra pendurar ela. Ou vocês podem fazer uma placa e colar na placa, quem quiser. Ou vocês podem fazer móvel, tá? Podem fazer móvel pra deixar penduradinho no berço assim, ó. Fica bem bonitinho. Tá? Os moldes vão estar aí na página, ó. Tanto dessa, que é pra menino, quanto essa, que é pra menina, tá ok? Vou deixar assim pra vocês ficarem vendo. Aí, ó, mais gente indicando a B Silva aí, ó, dos olhinhos. São bem lindos mesmo, Cristiane. Ela tem uns roxo, que eu sou louca por eles. Eu acho a coisa mais linda que eles. Acho que é lilás, roxo, rosa. Eu sei que são umas cores que eu não vi ninguém vendendo ainda. Eu só vi ela vendendo. Por enquanto, eu, né? De repente, tem outras pessoas que vendem. Eu peço desculpa. Mas, por enquanto, eu vi só a B e vendei aquela cor de olhos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Que a gente passa tão rápido e eu não vejo. É bem fácil, gente. Essas lives eu faço porque eu gosto. Porque, geralmente, não tem nem o que ensinar. A maioria já sabe como fazer. Mas, eu gosto, tá? Tem o pessoal iniciante. Tem o pessoal que já não sabe. Mas, a grande maioria sabe o que fazer, né? É, eu não vi nenhuma pergunta. Se eu não respondi alguém, se eu não mandei beijo, oi, qualquer coisa, eu peço perdão. Mas, até onde eu voltei a conversa, eu não vi, tá ok? O resultado vai sair depois das 10. Lá, pelo mais 11 horas, os dois resultados vão estar no mesmo post. A gente deixa o nome da ganhadora e deixa o print pra provar que ela compartilhou a live, ok? Ah, vai vir coisas lindas, hein, Bi? Ficaram bonitinho, né, Denise? É bem simplesinha, bem rápida, mas as meninas... Imagina, gente, ó. 50 reais aqui vocês vão faturar, se Deus quiser, né? Vão sim. Obrigada, Helena. Obrigada, Marlise. Ó, os moldes já estão aqui, ó. Só vou agora... Eu não tenho impressora, tá, gente? Tudo que eu faço é pelo celular, tá? Então, por isso que a gente demora um pouco pra deixar o molde na página. Agora eu bato foto, edito, celular, tudo que eu faço é pelo celular. Então, não tem desculpa. Eu não faço EVA porque eu não tenho PC ou impressora. Não usem essa desculpa. Ó, tá aqui meu trabalho. Eu não tenho impressora, gente. E me viro no celular, entendeu? Então, não usem desculpa. Não coloquem desculpa pra vocês trabalhar. É uma dica que eu dou. A Yara é verdade, gente. A Yara, a Denise, a Maria, a Patrícia e muitas outras, elas estão com a gente desde o começo. A Estefânia, desde o começo mesmo. Vejam, acho que desde a primeira live. A Yara era da época que a gente... Da época. Dos dias que a gente fazia live de madrugada ainda. É verdade, gente. Se vocês diminuírem o molde, faz a caderneta da criança, tá? Diminui o molde e coloca na capinha de caderneta. Fica bem bonitinho. Tanto um como o outro. Então, Elaine Lima, eu consigo, é, porque... Tipo assim, eu crio meus moldes, né? Eu sei criar molde. Não sei desenhar. Se me pedirem pra desenhar, eu sou... Sabe aquela pessoa que não sabe desenhar, mas sabe fazer tudo no EVA? Mais ou menos isso. Mas se eu olhar uma peça de EVA, 3D, 2D, qualquer jeito, plana, Só de olhar eu consigo fazer ela. Então, acho que é por isso que pra mim é mais fácil fazer tudo pelo celular. Mas no começo não era. Hoje eu sei fazer assim, tá? Mas no começo eu apanhei, mas eu não desisti. É que eu digo pra vocês, meninas que estão começando. Ah, mas eu só tenho celular e eu não consigo. Gente, tenta. Sabe o que eu fazia quando eu só tinha o celular e não sabia fazer EVA? Eu comprava revista. Eu ia pro Cebo, livraria, banca e comprava revista. Me afundava nas revistas. O molde vai tá na página, Magia da Arte e Educação, lá pra vocês, tá, meninas? Esse daqui já tá, tá? Até esqueci de falar, ó. Esse molde já tá na página. Tanto que já teve três meninas que fizeram e mandaram foto pra gente. E olha, uma era iniciante, uma mandou foto. Ai, me desculpa, é minha primeira peça em EVA. Gente, vou falar pra vocês. Se ela é iniciante daquele jeito, imagina quando ela não for mais. Porque é a peça perfeita. É não, Cristiane, não é não. Artista é meu irmão. Meu irmão é tatuador, então... Ele desenha muito bem. Não dá muito certo, Helene, que no começo eu fazia isso com o papel manteiga em cima do celular. Mas quando eu colocava o papel em cima do celular e eu pegava o lápis pra arriscar o molde, né? Copiar o molde, a tela abria, a tela diminuía, a tela abria, diminuía. Eu apanhava, eu não conseguia, não. Tá, gente? Então, nossa aulinha é essa. Eu vou lá dar banho na criançada. Pegue o molde lá na página, tanto um como o outro, de menina ou de menino. Ambos vão estar lá. Opa, ficou de cabeça pra baixo o negócio. A Eunice também não tem celular, não tem impressora, né, Eunice? A Eunice também não tem. Fascada, trabalho lindo. Ficaram bonitinhas, né, Ana? Também gostei. Sinceramente, é peça que daria até pra fazer um mini curso virtual pago, né? Só que eu gosto de fazer o gratuito. Acho que o retorno é maior gratuito. As meninas curtem, compartilham, elas gostam. Michelle Araújo, qual é a sua pergunta que eu não entendi? Eu não vi sua pergunta, só apareceu os pontos de interrogação. Tá, gente? Então, nossa aula acabou. Foi uma aula bem simples, bem fácil. Quatrocentas e poucas pessoas estiveram presente. Agora diminuiu, né? Porque a gente só tá rasgando seda, fazendo blá, blá, blá. Ah, o verniz é verniz spray. Tá? Você se comprou pela internet, ou em loja de artesanato, ou papelaria, pede verniz spray. Eu indico fosco. Porque o fosco vai deixar a peça desse jeito que tá, ó. E se vocês jogar um brilhoso aqui em cima, ela vai ficar brilhosa. Eu acho que não fica bonito. Eu uso verniz spray. Pego o verniz spray e passo na minha peça. Eu faço assim, depois dela seca, tá, gente? Eu faço a peça hoje, daqui uns dois dias ou um dia, eu passo o verniz, tá? Eu deixo secar bem a minha peça. Porque a caneta, gente, se a caneta não estiver bem seca, ela borra com o verniz, tá? Então, tomem cuidado, deixa secar. Pelo menos façam a peça de manhã e passem o verniz à tarde. Ah, eu não tenho frescura, não, Bi. Se eu me gravasse agora, vocês iam ricos acabar. Não tenho, não. Eu, com perdão da palavra, tô bem escaralhada, assim, sabe? Não tenho frescura, não. Ah, vamos usar o pinta-bolinha e não sei o quê. Não, pega o cabo do pincel, faz arte com o cabo do pincel e, se Deus quiser, vai dar certo. Porque o verniz, Tainá, o verniz é bom porque ele... E aí, eu não vou saber falar a palavra. Meninas, coloquem a palavra certa aí. Ipermei, qual é? Ipermei a B ali. Ah, eu não vou saber falar. O verniz é bom porque ele não deixa pegar poeira. Se ele pegar poeira, tu pode passar um paninho. Ele protege da chuva, protege do sol, do tempo, sabe? O verniz é mais pra deixar a peça protegida. Ele não vai impedir a peça de se estragar. O verniz vai deixar a peça se estragar com o tempo, é óbvio. Mas ele vai ajudar a manter essa peça mais tempo intacta. Tá? Eu não sei a palavra certa, eu não vou tentar falar porque, senão, eu vou ficar meia hora tentando. Eu sou muito ruim com palavras. Eu devo ter Alzheimer. É, exatamente. Muita gente não tem o material adequado. Então, não adianta eu vir aqui toda bonitinha, querer usar. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Vocês vão ver a gente fazer live, muitas vezes, com um único pincel. Não adianta eu vir aqui, ó, e querer usar todos esses pincéis que a gente tem. Sabe? Não adianta. Vocês não vão ter todos esses pincéis. Eu acredito. Algumas podem até ter, tá? Mas a grande maioria não tem todos esses pincéis. Agora, me diz o que adianta eu fazer uma live usando cada um desses pincéis só pra fazer propaganda pra Castelo, que nos mandou os pincéis, se vocês não vão ter. Sabe? Eu acho que não adianta. Não adianta mesmo. Na minha opinião. Me desculpa, tá? O nome da fita é voial, né? Voal? É voal. É voal que se fala. Fita voal, ó. Vou pegar aqui. Ah, não. Eu não vou ter nenhuma ali pra mostrar. Ela é assim, ó. Ela tem... Deixa. Pode deixar ele. Ela tem cetim em volta e dentro é assim, ó. Eu uso muito dessas fitas, tá? Então, igual tinta, gente. A gente tem muita tinta também. Não adianta eu vir aqui fazer uma peça e usar todas as tintas que a gente tem. Mas vocês não vão ter todas essas tintas, sabe? Não adianta. Ferramenta pra fazer o olho a gente tem. Perfurador a gente tem. A gente tem, sabe, meninas? Tem sim. Mas não adianta. Não adianta eu vir aqui e querer fazer uma live e querer eu me mostrar, querer usar tudo que a gente tem. E vocês não vão fazer a peça porque vocês não têm o material. Então, por isso que às vezes eu recebo mensagem de pessoas falando assim, ah, mas tu não usa nada, tuas peças são muito simples. Sim, são, realmente são. Mas é o intuito que seja simples, que a pessoa que tá iniciando possa com vinte reais ir lá e comprar o material pra fazer algumas aulas nossas, tá? Ah, do menino. Ah, do menino é viés. Perdão, eu não tinha entendido o que era do menino. É viés? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou mexer a câmera aqui rapidinho. É assim, ó. Viés, eu compro em metro que sai mais barato, ó. Opa, cadê? Aqui, ó. Viés, eu compro em metro que sai mais barato. Essa daqui já é voial, voial que se fala, né? Eu não sei o nome certo. Que tem assim também, ó. Aí depois tem as de centim, né? As de centim são assim, ó. Desse estilo aqui. Eu não gosto muito dessas não, não recomendo. Tá? Essas daqui grossonas assim, ó. Toda de centim não fica tão bonitinha. Quem puder comprar, eu recomendo nesse estilo aqui, ó. Ela fica tanto legal pra peça de adulto como pra peça de bebê. Gente, a maioria dessas coisas aqui, ó, não é comprada não, tá? Foi a empresa HAC que mandou pra gente por três meses de parceria e agora acabou a parceria, tá? Eu tô esperando renovar a parceria. Então a maioria não é comprada não. Sim, pro Natal é legal. Pro Natal é legal, a Gissetinha. Eu gosto bastante. Mas pro dia a dia eu gosto... Sim, essas fitas têm bastante cores. Eu uso bastante esses paçanarinhos, essas coisas. A gente tem bastante coisinha, ó. Isso aqui tudo, quem vende é a Sheila Garcia, tá? Do cantinho da arte. Ela vende essas foforiça e tudo, ó. Ela mandou pra gente, a gente usa. Só que eu não faço tanta peça com isso porque vocês não têm. Ah, eu tô suada, gente. Meu cabelo deve tá muito louco. Eu tenho vergonha de mostrar meu rosto. Tô 42 quilos acima do peso. Imagine o dragão. De aparelho, 42 quilos. Vesga, nariguda. Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês que a Sheila Garcia vende. Peraí. Eu sou meio esquecida onde eu guardo as coisas. Ah, olha o que ela vende. Essas mini rosas, ó. Sheila Garcia vende. Eu vou colocar o nome dela aí pra vocês. Ih, não vou colocar, não. Não sei o que aconteceu aqui no PC e eu não sei mexer nisso. Peraí. Peraí. Ela vende essas florzinhas. A gente usa bastante no dia a dia. Nas lives, eu não faço nas lives pra vocês com essas florzinhas. Porque a maioria não tem, tá, gente? Então, por isso que eu acabo não fazendo live com essas florzinhas. Então, eu procuro fazer live com o que vocês têm, tá? Sou não, gente. Se eu mostrar meu rosto. Mas eu vou fazer uma live. Mais tarde, eu vou fazer uma live que eu vou deixar aí pra mostrar o combo do circo. Que é um combo que a gente vende. Eu vou mostrar as peças. Então, daí eu vou mostrar meu rosto. Aí eu vou lá, passo uma água na cara. Gente, o pessoal que me conhece, né? Do bairro, familiares, amigos, etc. Não acreditam que eu faça artesanato. Que eu faça essas peças, tá? Eles falam, não, não é tu que faz. Tu é muito ogra. Olha tua mão. O pessoal fala bem assim, sabe? Olha tua mão. Porque, olha, nem fazer unha eu faço. Nem tirar cutícula eu tiro. Mas é eu que faço. Então, às vezes, né? A pessoa olha pra pessoa. Não dá valor. Tá? Então, essa florzinha aqui, ó. Ela vende tanto essas florzinhas prontas. Como elas assim, ó. Pra montar. Eu recomendo, gente. É bem bonitinha, tá? Ela vende óculos. Eu não vou saber onde é que tá os óculos. Mas eu quero mostrar pra vocês. Ah, uma dica. Quem puder comprar isso aqui, ó. Eu vou fazer umas aulinhas com esses mini calendário. A gente recebeu esses mini calendário. E eu vou tá fazendo umas aulinhas, tá? Com os bichinhos, algumas coisas. Usando esses mini calendário. Então, quem já for comprar material essa semana. Quiser comprar esses mini calendário. Pode comprar, ok? Que daí vocês fazem na aulinha. É isso mesmo. Julgo o livro pela capa. Eu não sei falar a palavra bonita, não, gente. Então, não reparem. Ó, a Sheila vende esses óculos. Olha só. A mesma moça que vende as florzinhas. Esses óculos a gente usou nos anões. Quem viu o combo anões, viu? Que ele tem esses óculos. Tô tentando achar os maiores. Olha esse aqui. Eu não faço peça com tudo isso, gente. Porque vocês não tem material, sabe? Aonde comprar o que, Karina? É EVA, assim, Mirani. É EVA essas florzinhas. É ela que faz essas florzinhas. Deixa eu pegar livro. Deixa eu tirar do saco, né, gente. Eu, pra fazer propaganda, sou um espetáculo, né. Nem tiro do saco pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu mostrar mais certinho. Ó, ela é a florzinha de EVA. Ó, toda de EVA. Aí ela tem esse aramezinho que eu não uso. Eu arranco esse arame. E tem essa rendinha, sei lá o que que é isso. É tule, né? Acho que é tule. Tá, ó. A florzinha é assim, individual. Mas ela vende assim, ó. Ela vai vir assim pra vocês. O mini calendário eu compro em papelaria, casa de artesanato. Eliette, eu tô pra fechar um pedido. Qualquer coisa eu levo aí na tua casa pra ti. Alguns. Só me diz o quanto tu vai precisar lá no Face. Qualquer coisa eu levo lá. Que eu vou receber uns. Uns tantos aí que eu nem sei pra que é tanto. Mas tudo bem. A Eliette é a nossa vizinha. Bicílvia, não tem mini calendário aí, Bicílvia. O pessoal tá pedindo aí, ó. Maria, fundo do mar tem na nossa página. Tá em fotos. Eu não vi seu comentário, Rosane. Eu sou meia cega pra ler. Eu uso óculos, mas eu fui pular uma pedra na cachoeira. E o óculos caiu e a cachoeira levou meu óculos. E eu não tenho dinheiro pra fazer óculos no momento. Então... Personagem bíblico. Sim, tá anotado na agenda. Já tá anotado. A gente anota, sabe? Então a gente vai fazendo conforme tá anotado. E os personagens bíblicos tão lá. Já pediram bastante pra gente. Tá, gente. Então é isso. Não tem mais o que mostrar. Acho que eu já mostrei tudo o que tinha pra mostrar. O meu bebê tá lá berrando. Muito. Ah, tem essas flores aqui também, meninas. Essas aqui a gente usa bastante. Acho que essas aqui vocês olham sempre nas nossas peças, né? Essas também quem vende é a Sheila Garcia, tá? Eu deixei aí o nome dela. Ó. Eu vou fazer uma live mais tarde, quando a criança adormir. Que eu vou mostrar esse combo novo aqui. Novo não, né? Já tá velho. Já tá um mês aí na página. Mas é um combo do circo, né? Que são 12 apostila. Então eu vou mostrar as 12 apostila. Aí eu vou mostrar o rosto, porque muita menina pediu. Acho que tão tudo apaixonada. Ah, Thaline, borboleta eu não vou fazer, porque a gente vende um combo que já tem borboleta. Daí eu não faço. Eu procuro fazer combo, live, molde gratuito, do que a gente não vende. Assim, né? Vou ser bem sincera. Tipo, a gente precisa vender, infelizmente. É infelizmente mesmo, gente. A gente precisa vender, infelizmente. Essa é a palavra. Porque se não precisasse vender, seria tudo gratuito. Mas quem sabe a gente, né, seja abençoada aí e não precise mais vender. Essas flores, quem vende é a Sheila Garcia. Quem já fez o nosso clipe, ó. Esse aqui é um clipe. O molde tá aí na página, ó. Já faz tempo. Ó, a Sheila vende essas florzinhas aqui, ó. É, Maria, você tem esse combo do circo? Eu vou fazer uma live mostrando que tem muita gente pedindo pra mostrar. Ah, você não entendi. Você fez pergunta? Não vi. Deixa eu ver. Gente, nossos cursos estão na promoção por 13 reais. Dois cursos e os dois estão na promoção por 13 cada um. É aproximadamente 30 peças a cada curso, tá? E com vídeo aula, tudo aquilo. Ai, Jô. Tá, gente? Eu vou dar tchau. Vou mostrar o rosto aqui com o bebê no calo pra você. Pega aí, Jô. Pega aí. Pega aí. Como é que eu faço pra virar a câmera? Acho que não vai dar pra virar a câmera, né? Queria virar a câmera, mas não vai dar. Quer que eu virar? Quer que eu olho mais? Ah, virou. Ó, sou eu. Falei gorda. O João Felipe e a Yasmin. Ó, essa aqui é a minha de 6 anos. A minha neguinha. Esse é meu espuleta bebê que eu balanço nas lives quando ele tá dormindo. E essa sou eu. Falei que meu cabelo tava despenteado. Ó, vocês não acreditaram. 30 quilos, mãe gorda. Não, 42. É só uma parte da família, tá? Tem mais filhos. Ih, não é nem um terço dos meus filhos. Tá, gente? Então é isso. Vou encerrar aqui que eu tenho que ir lá dar banho na coisinha ainda. Ó o que ele tá fazendo. Ele tá chutando as minhas coisas, ó. Ele desmonta isso aqui todinho. Esse aqui é o meu canto. Tudo engembrado. Olha, gente. Não tem... Olha como é que eu gravo as lives. Com o negócio de fazer churrasco. Tão conseguindo ver? Sabe? Não tem frescura. Não tem mesmo. Tem uma impressora que queimou e eu tô na esperança de arrumar. Só que não tem dinheiro. O meu ZVA que eu não consigo organizar nunca. Olha a bagunça que é. Tem mais um tanto lá. As minhas peças estocadas. Mais um pouco de peça. Os painel do circo tudo jogado. Não tem frescura, cara. Olha só. Não tem, não. Eu pego o pallet. Ó, minhas partilheiras são de pallet. Tá? Ó, eu coloco as fitas no ferro da piscina velha, ó. Tudo ferro da piscina velha. Não tem frescura, então. É assim. Né? Tá, meninas? Eu vou encerrar aqui, então. Olha. Valeu aí cada uma que ficou junto com a gente. Que viu minha cara amassada, gorda e suja. Dá tchau, João. Dá tchau pra tia. Fala tchau. Até amanhã, fala. Até amanhã. Tchau, meninas, tá?